Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez eu vou trazer vocês aqui Uma shaders, uma shaders testude no caso Que é a OpenGL 2.0 Ela atualizou aí, ela tá super legal E eu também queria tá pedindo isso pelo barulho de fundo aí galera Porque tem uns cachorros latinos aqui É, que horas que são agora? 8h05 da manhã Então, é, eu tenho a oportunidade de acordar cedo, tá bom galera? Não fez a gente que eu sou louco de acordar só pra gravar não, tá bom? Mas essa testude aqui, ela veio com Eu não vi a versão 1.0 dela, mas criou que Tá, estaria um pouco Um pouco menos, é, mais ruim que essa né Porque se atualizou, atualizou pra melhor E a gente pode ver que aqui O movimento das folhas são bastante realistas mesmo Obviamente, há shaders melhores Raramente sim galera Tem um pack do LionGhost que vem umas shaders lá Muito, muito, muito bom Então eu recomendo ser uma calma dele baixar Que é o pack da série LionGhost lá É, então Me desculpe mesmo pelo barulho de fundo aí A testura é bastante bonita É, parabéns pro criador dela aí Eu não sei quem que é, eu deixei no PCP Universo lá Que é pra vocês baixarem Aqui a gente pode ver que até as folhas aqui se movimentam Desculpa, hein, gata, que o meu cargamento é meio ruim A água aqui é bem, como se diz, bem transparente mesmo Eu não sei se tem alguma caverna por aqui Que todo mundo old Então é capaz de não ter Mas eu quero mostrar a tocha pra vocês Opa, fica bastante legal Deixa eu tampar aqui galera Olha, olha a tocha galera A iluminação dela tá certa, é bastante ruim É porque essa testura ainda deve estar com alguns bugs Mas eu creio que vai melhorar O sol aqui O sol é uma das coisas mais bonitas que eu vi Olha isso galera A gente não vai chegar lá Eu já tentei fazer isso, tá bom galera Eu acho que todo mundo já tentou fazer isso Assim, de longe assim Fica parecendo uma textura Com shader mesmo Mas outra textura misturada Não sei direito Explicar se é só uma textura ou não Mas eu sei que ficou bem bonito Então link que vai dar pra vocês na descrição aí Se você gostou do vídeo Deixa só se inscrever no canal Com curtidos Muito obrigado por vocês no canal aí mesmo Vamos tentar aí Os 10K aí Tô meio desfocado aqui galera Me desculpem aí mesmo Mas foi só aí mesmo A gente pode ver que a lava fica bastante legal Mas então foi só aí mesmo Falou Falou